I'll be, 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 I'll be all you ever need I know what you need A novinha tá divulgando que o bonde faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso É elas que tá deixando os moleque famoso Nós, nós, nós aproveitam Porque essas bandida gostam, nós é mídia, não é fofoca Nós vai de frente e as menina vem de cor Nós é, nós é, nós é mídia, não é fofoca Nós é, nós é mídia, não é fofoca A novinha tá divulgando que o bonde faz gostoso É elas que tá deixando o moleque famoso Nós se aproveitam porque essas bandida gostam Nós é, nós é mídia, não é fofoca Nós é, nós é mídia, não é fofoca Nós vai de frente e as menina vem de cor A novinha tá divulgando que o bonde faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso É elas que tá deixando o moleque famoso Nós se aproveitam porque essas bandida gostam Nós é, nós é mídia, não é fofoca Nós vai de frente e as menina vem de cor Nós é, nós é, nós é mídia, não é fofoca Nós é, nós é mídia, não é fofoca A novinha tá divulgando que o bonde faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso É elas que tá deixando o moleque famoso Nós se aproveitam porque essas bandida gostam Nós é, nós é mídia, não é fofoca Nós é, nós é mídia, não é fofoca Nós vai de frente e as menina vem de cor I'll be, I'll be, I'll be, I'll be all you ever need I know, 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 I know what you need